E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente é PlayerNare, estamos continuando o Jornal da França. Preparo pra gente correr. Cadê tu? Tá vindo um monte de bicho em mim. Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Vai, 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 tô com o Ryze vela Ryze. E eu, pessoal, eu sou o Ryze, tô aqui, tá no desespero, calma. Vai, 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 vai. A gente viu o airdrop... Nossa senhora, subiu na air. Nossa, velho. A gente viu o airdrop passando aqui e aí eu tinha que pegar combustível, né, porque a gente gastou tudo no helicóptero. O helicóptero caiu aqui durante as buscas, abasteci ele e fui pegar um pouco de combustível. Pra onde que ele foi? Cara, ele foi nessa reta do oceano, hein, sei lá. Não, acho que era pra trás. Porque ele já dropou o negócio. Eu não lembro. Não, então, eu vi ele dropando ali, acho que ele foi pra esse lado aqui que ele dropou. Eu só não vi onde exatamente, gente. Vem ter que passar baixo procurando. Tá, espaço é pouco, mas tudo bem. Eu acho que já deve ter caído, porque eu não tô vendo caixa nenhuma caindo. A gente tá umas duas horas tentando achar os negócios lá pra fazer a missão e não deu certo aí. Então, verdade, até tinha esquecido. A gente tá aqui há muito tempo, porque eu desisti de fazer em vídeo. Então eu e o Ryder, a gente decidiu entrar, dar uma vasculhada no mapa, ver se eu consegui achar alguma coisa. E nada de máscara de gás, nem delegacia, nem corpo de bombeiro, nem... Olha, tem um jet ski aqui embaixo, hein. É mesmo. O que é aquilo ali? Tinha um quadrado ali na pedra, tá vendo? Não, pra mim ainda não. Aqui na frente? Será que é a entrada de alguma coisa? Eita, né, amor? Agora eu vi, agora eu vi. Olha isso. Ah, é sombra, sombra. É só bug do mapa. Meu Deus do céu, agora é ferro pra gente achar isso aí. Acho que nem trofonado. Caraca, eu não consigo parar, deixa eu arrumar a camisa. Mas será que caiu no oceano? Tem como, cai no oceano? Aqui! Aonde, louco? Pera aí, deixa eu ver. Na minha frente aqui, ó. Ai, agora ainda eles louco. Boa, boa, boa. Meu Deus do céu, galera. Já manda sorte nos comentários que... Nossa senhora, não aguenta mais isso. O que a gente precisa mesmo? Máscara de gás. Mata, mata. Cara, não vou nem abrir. Ai, meu Deus do céu, vou esperar o pessoal. Quer que eu abro, quer que eu abro? Quer que eu abro pra você? Não, espera. Vou esperar o pessoal escrever a sorte lá, o Máscara de Gás. O que quiser escrever aqui. Tá, escreve. É a última chance. Olha, se não tiver nada aqui, acho que eu vou acabar com essa série. Porque não vai ter como fazer a missão, não tem mal que fazer. Não é, não tem mais. Abre aí, vai. Acho que já deu. Escreveram, galera? Escreveram? Deixa o like também, que é muito importante. Pode? Vou fazer cara de choro aí, que já pode. Calma aí. Pera aí. Vem aqui, vem aqui pra mim, vem aqui pra mim. Deixa eu olhar a sua máscara. Não, não é. Cara, acho que é essa, viu? Gás Mask, é essa mesmo. Você tá me trolando, né? Não tô. Olha aí. Calha, a gente tá uma dançadinha da sorte aqui, né? Olha aí, pode ficar um... Olha aí. Não tô trolando, não. Meu Deus, eu tô até com medo de ver isso aqui. Não é, Ryze. Como não é? Pior que é mesmo. Não é, Ryze. Não é, Ryze, que ele precisa. Geralzóio, eu tô olhando, sai. Calma, eu quero ver também, não sei o que é. Caraca, é esse aqui mesmo, Ryze. Eu não creio, a gente conseguiu. Valeu todo mundo que escreveu sorte aí, Aloys. Mas tem o filtro? Tem, veio, nossa, veio quatro. Veio igual o airdrop da série que eu tava fazendo lá com o Dead. Que eu esqueci já o nome do mapa, desculpa. A minha arma preferida. Ah, para. Calma, eu vou jogar tudo fora, depois eu pego. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou catar dois desse. Vou catar um desse. Munição com certeza. Depois você pega, beleza? Pega essa arma, eu sei que eu não quero mais. Mentira, é minha. Tira os olhos. Deixa eu pegar isso. Eu quero jogar essa arma aqui no fundo. Vou pegar essa água aqui, ó. Pode pegar, pode pegar. Tudo seu aí. A sua doze você vai querer ainda? Pode jogar fora. Não, eu vou querer. Eu vou liberar esse passo aqui, daí eu pego ela. Só vou tirar as coisas que estão aqui, ó. O que é que eu posso pegar aqui? Não, pode pegar o que você quiser aí. Tudo seu. Não, a minha press strike é sua. Que isso? Você pegou? Não. Nossa. Você pegou a máscara de gás? Não. Nossa, Rice. Eu peguei, pelo menos. Você pegou? Eu peguei uma. Que susto, cara. Nossa. Não, eu acho. Eu não sabia que tinha tempo isso daí. Tipo, desde a hora que o airdrop passou, a gente saiu correndo atrás dele, acabou o combustível, a gente caiu na fazenda, abasteceu o helicóptero, roubamos o combustível, subimos e procuramos e foi o tempo de... Caraca, mas um pouquinho a gente não ia ter nem isso. Ah, para. Eu ia pegar a arma ali, tinha um monte de munição e arma, né? Nossa, demorou muito. Nossa, porque eu deixei a munição, deixei filtro, deixei tudo lá. Ah, como é que eu ia saber que negócio... Nem eu sabia disso, agora foi... Nossa, agora solou, né? Caraca, maluco, foi esse episódio que tá sendo da felicidade e a infelicidade, né? E três trenzas junto. Nossa, eu to meio mó susto, o bagulho explodindo a minha cara, hein? O Mogul, eu catei a minha arma preferida do game. Ah, para aí. Eu tô... Tinha uma mó bonita lá, com um monte de munição, hein? É essa daqui mesmo, cara. Ah, velho, não acredito. Vou colocar nesse pezinho aqui, ó. Eu não tenho mais... Ah, tá. Tá bom. Pega essa aqui, ó. Eu te joguei uma, ela é boa. Qual é? Engulfide? É, ela é muito boa. Mas eu não tenho munição para ela. Não adianta não. Tem munição nela aí, não tem? Não, zero, zero. Tá, eu vou te dropar... Pega isso daqui, ó. Não tenho muito, mas é melhor que nada. Se quiser também, ó, pega essa daqui. Não, eu tirei e coloquei na minha, atual. Pera, qual que eu vou pegar? A que eu acabei de jogar. Se quiser, pode pegar para você. Eu vou pegar pelo menos. Essa tem silenciador? Ela tem silenciador de fábrica. Ah, gostei, gostei dessa. Melhor que nada, né? Melhor que nada, não sei. Deixa eu dropar. Caraca, velho. Tipo, muita sorte e muito azar ao mesmo tempo. Muita azar ao mesmo tempo, é. Nossa. Pior que eu vou tentar fazer tudo sem usar o filtro, que daí você faz com o filtro. Tá, tá. Aí o cara acha que eu não consigo fazer. Tá certo você? Tá certo. Não consigo, né? Não, sei lá, né? Eu também sei se eu vou conseguir. Não, pera aí, gente. Sai esperto. Pior que ele poderia ter quebrado e ter dropado os itens no chão, né? Ah, nossa, não. Puta sacanagem, velho. Não tem nada a ver ele fazer isso. Mas eu tô feliz. Foi melhor que nada, na real. Ah, sim, sim. Com certeza. Sabe aí. Calma aí, deixa eu colocar só a mira aqui na minha. Aí. Bora, bora. Vamos lá. Eu nem sei como é que tá. Maluco? A gente, o combustível tá safe. Imagina esse lado de helicóptero agora, a gente perde tudo? Perde tudo, é. Não. Para. Vira a boca pra lá. Caraca, agora eu não sei. Vamos fazer a missão? Ah, vamos. Mas agora, nesse episódio, já? Eu tenho que me preparar, né? Eu vi lá o pessoal falando onde é que pode ter. Eu vou tentar ver certinho onde é que tá pra não perder tempo. A gente vai direto no lugar, porque a máscara de gás vai ser um pra dois. Vai ter que eu fazer, voltar, te dar a máscara e você fazer. Nossa, é mesmo, cara. Se eu morrer lá no meio, eu ferro, né? Com certeza. Ah, tá. Não pode morrer. Ah, eu também não posso, velho. Ah, mas você joga isso aqui há sete anos. E qual que é a diferença de um pro outro? Ah, sei lá. Você não morre. Eu morri com megazomb. Peraí, cara. Eu não sei onde é que é deadzone aqui, viu? A gente já tinha vindo pra cá? Eu não lembro. Eu sei que é deadzone aqui do lado, só que eu não sei se aqui é deadzone. Eu acho que não. Não faz sentido. Maluco, não bota fé nisso. O quê? Ah, não. Você chamou a galerinha aqui. Você mata. Caraca, tem uma empilhadeira aqui que dá pra usar. Como assim? Alô. Eu tô só visitando, calma. Fica tranquilo. Eu tô só visitando aqui. Ué, os caras não foram em você? Não foram. Você viu que eles gostaram de mim? Eu fiquei preso. Tá, só bem. Nem eu ganho. Ah, nem curto. Caraca, aqui é deadzone. Corre, Royce. Não é, não. Para. Dá nem pra trollar. Cara, caixa. Como você... Caixa. Dois... Aí você tá louco. Não tá fazendo propaganda aqui não, hein? Eu tô ganhando pra isso não. Caixa. Não, 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 não. Não usa em caixa. Caraca. Você foi acessado ainda. Ah, velho. Ainda não tô botando fé no negócio que apareceu e desapareceu. Não, foi pra eu tomar susto ainda. Foi sacana comigo, hein? Ah, bom. Será que, ó, pra galera o que nós achamos? Achamos uma arma que o nome dela é Corsica. Caraca, tá um chuvão gostoso aqui. Eu quero ver a arma. Deixa eu ver. Como é que ela é? Cara, eu não consigo pôr ela na mão. Deixa eu ver. Eu quero ver uma pistola, né? Essa aqui, ó. Ah, queria descobrir que pistola... Ah, acho que eu sei que pistola que é. É uma Python, se fosse comparar, parece. Dá um tiro aqui pra ver. Tá bonita. Tá, dá a ideia aí. Ô, gostei do barulho. Caraca. Ah, soprou, hein? Soprei, imagina. Matei uns mil lá longe. Nossa, que eu gostei desse carrinho aqui. A munição dela é mó diferente. Aqui, ó, desenhadinha no final. Corsica. Mengzini. Você vai querer ela? Ia ser legal se desse pra subir essa paradinha aqui. Não, obrigado. Eu tenho a cobra. Eu vou jogar lá fora. Vai jogar. A minha katana tá muito destruída. Eu tô tentando arrumar ela. É, eu percebi isso. Porque essa aqui pior que a Map Strike é a minha arma preferida no game. Curto muito. E tem a skin mais bonitinha dela. Olha aqui. É, eu sei. Eu vi a skinzinha azul. De noite é top. De noite é top. Chama os lixos. Pediram pra testar um negócio. Deixa eu ver se eu consigo... Falaram que se ergueu o braço. Deixa eu ver. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Fazer um negócio diferente. Não tá dando. Vê se você consegue. O quê? O quê que é? Ergo o braço e aperto o Q e o E. É tipo esquerda, direita. Tá ligado? Disseram que você roubou o nosso caminhão. Vem aqui, vem aqui. Para, para, para. Tô armado, para. Ajoelha, ajoelha. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vai no helicóptero. Vai no helicóptero. Tá, não. Tô. Você tá trolando e que você escondeu o caminhão. Não escondia. Não escondia, eu juro. Pediram. Não, para, para que eu tô vendo que você tá tentando tirar essa algema. Para que eu vou dar um tiro. Não, para, eu tô fazendo nada. Eu vou dar um tiro, hein. Vem aqui, não é pra se mexer. Ó, ó. Ó, vem aqui. Vem, para, para. Não, não adianta. Você não vai fugir. Ah, vagabundo. Você não vai parar? Tá bom, para aí, para aí. Para aí, para aí. Bom mesmo. Para aí. Ajoelha. Ó, isso aqui não sou eu, tá? Só para ficar claro. Foi o pessoal nos comentários que pediram. Eu não lembro o que, mas tá no comentário. Eu não creio que eu tô fazendo isso comigo. E se eu achar lá, o print vai estar na tela. Falaram, prende o Ryze, algema ele, porque ele tem informações e ele não quer falar. Nossa, não creio. Não acredito, não acredito. Você roubou o caminhão? Não, cara. Eu não roubei o caminhão. Você não tá trolando. Eu posso explicar, posso explicar. Aham, vai. A gente gravou aqueles vídeos e teve aquele vídeo que eu não consegui vir. Foi no meio da semana passada. Certo? Acho que foi quinta ou quarta. Aí, você mandou uma mensagem à noite, acho que era madrugada quase, falando que o caminhão tinha sumido. Então não tem como eu ter entrado aqui no mundo e escondido o caminhão. Entendeu? Não sei, né? Que eu lembro que antes de eu sair do mapa, tipo, dei alt tab, fiquei um tempo, depois eu só fechei. Não sei se você ficou mexendo. Não, não fiz nada. Eu tô morrendo de sede. Aí é triste, né? Acontece. Tenta se soltar, tenta se soltar e eu não tenho chave. Você tá de brincadeira comigo. Vai rápido. Vai, você consegue. Eu tô com você nessa. Não, você tá de brincadeira. Rápido, que, 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 que. Você consegue, mas continua. Não desiste. Se eu morrer, eu vou ficar muito feliz. Vai. Tá quanto? Não sei. Tá, tá, 78. Cadê você? Vai, não para. Eu te curo, eu te curo. Eu tenho que fazer vantagem. Olha o que você fez comigo. Aê, soltou. Aê, cuide. Vai. Come, bebe. Calma, calma. Tenho bebida, tenho, tenho. Cuide, cuide. Eu ia ficar mal, gente. Galera, não fiz isso porque prenderam. Não foi porque eu quis. Não foi porque eu quis. Me desculpa. Tá bom, tá bom. Não, você eu desculpa. Desculpa quem falou por fazer isso. Tá, depois eu te mando um comentário aí. Tá lá, soltou. Mano, que eu vou ficar muito triste. Não faz jantar de emocional. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui. Coloca algemado se você assistiu até agora. Não esquece de deixar o like. Se inscreve se é a sua primeira vez. E nos falamos nos próximos episódios. E Raja, manda um dia pra todo mundo. Não, vou mandar tchau pra ninguém, não. Tchau. A playlist tá aparecendo na tela do super novo episódio. Só clicar aí, conferir. E valeu quem tá deixando a dica, tá acompanhando, deixando aquele apoio sempre. Tamo em reta final da série de Antange, hein. Então, fica colado com a gente que pode acabar a qualquer momento. Vamos que vamos e nos falamos nos próximos vídeos. Partiu! Tchau! 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 Tchau!